Olá, galera! Bom dia! Estamos aqui para o Segundinha de Primeira. Aqui a Fernanda não manda. Quem manda é o fã. E aí, o que temos para hoje? Para hoje, nós vamos falar sobre um jogo inesquecível que os fãs adoram. Lá no Fernando Aventurini Club, quando a gente entra, eles sempre comentam que é o jogo da Copa do Mundo 2003 contra Cuba. Alô, amigos do Sport TV! A partir de agora, acompanhamos todas as emoções da Copa do Mundo de vôlei. Como você viu, ontem foi um sufoco. Foi jogo difícil contra a República Dominicana. O Brasil venceu por 3x7x2. Fernando Aventurini, que você vê no meio no vídeo, foi eleita a melhor jogadora em quadra. O Brasil jogou ontem contra a República Dominicana, que joga um vôlei cubano, porque hoje o Brasil enfrenta Cuba. Hoje é dia de rivalidade no vôlei. Fala, meu amigo! Fala, minha companhia! Quem não se lembra da emocionante semifinal dos Jogos Olímpicos de Atlanta? As cubanas eram as melhores do mundo e a equipe de Bernardinho em ascensão. O jogo, que acabou com a vitória cubana por 3x7x2, foi marcado pelas provocações. No último ponto, o retrato do que foi a partida. Mireia, a principal jogadora de Cuba, acertou uma cortada no peito de Márcia Fu. Foi a gota d'água para a confusão começar. Um mês depois, veio o troco brasileiro, nas finais do Grand Prix em Xangai, na China. Em mais uma partida tensa, o Brasil conseguiu a vitória no tie-break. No final, Ana Paula, que fora agredida nas Olimpíadas, provocou as cubanas e mais confusão. Como sempre, né, Cuba desperta, acho que nos torcedores, essa coisa do místico. Elas vão voltar, elas vão gritar, elas vão saltar. E 2003 foi a sua volta para a seleção brasileira. Durante a entrevista, Fernanda Venturini deu uma boa notícia. Admitiu a possibilidade de voltar à seleção depois de sete anos jogando somente em clubes. No ano que vem, não vou voltar, se eu voltasse para a seleção, por causa do Marco Aurélio, entendeu? Eu voltaria. A seleção passou por uma reestruturação, era o Marco Aurélio Mota, ele saiu. Algumas jogadoras que tinham saído resolveram voltar e você voltou junto. Aí a apresentação das atletas brasileiras, Valeusca, sorridente, animada. Brasil jogando contra campos, a rivalidade não é tão grande nesse momento, porque a seleção cubana é uma seleção renovada, contra a Cuba, renovada, mas não uma seleção fácil de ser batida. Concorda comigo, Dulce Thompson? Bom dia. Bom dia, Luz Carlos, assinante. Bem, na minha opinião, uma República Dominicana bem com uma qualidade dobrada. Com camisa, com quilometragem, com tradição. O Brasil, eu acho que o estilo de jogo é o mesmo. As duas equipes, né, Cuba e República Dominicana, jogam com bolas altas. O meia bola, agressividade no bloqueio, no saque. O Brasil, como não recepcionou bem, né, o saque da República Dominicana, precisa nessa partida de hoje prestar atenção. A Paula, do Brasil, substitui a Bia, não é isso, Luz Carlos? Exatamente, a Bia teve uma contusão séria no dedo mindinho da mão direita, não joga mais nessa Copa do Mundo, vinha sendo um dos destaques dos... Mas a Paula, que entrou ontem no time do José Roberto Guimarães, marcou 20 pontos, foi a maior pontuadora brasileira. Eu acredito que essa preparação talvez não tenha sido tão cansativa, porque você já estava jogando no BCM. E, pessoal, foi o ano que você voltou, jogou, estava magrinha e estava comendo bola. A principal pontuadora no segundo jogo, a segunda principal pontuadora de toda a Superliga. A principal pontuadora é a Mari Dufinaza. Belo duelo, outro duelo dessa decisão, né? Olha aí, ó. É Fips de um lado, é Mari do outro. E agora, o passe na mão, né, da Erika para a Fernanda. A Fernanda fez uma jogada muito rápida. Ela tem um saque em suspensão, é aquele saque fundo, né? E agora vem o troco. Bia, décimo primeiro ponto dela na partida, mais um grande levantamento da Fernanda Venturini. Não, um grande jogada, você vê, né? Uma chitadinha para dois, de costas. Eu, essa preparação para jogar, que é igual a gente falou no dia que nós gravamos sobre a Copa do Mundo 95. É, jogo de jogo é todo dia, né? Então, quer dizer, todo dia é uma guerra nova, é um jogo difícil. E já experiente de cansar de jogar no Japão, porque você já tinha ido em 95. Como é voltar oito anos depois e enfrentar seleções que tinham uma reestruturação, né? Mas que continuavam buscando a mesma coisa, que é a classificação olímpica. Precisou trocar ninguém, quer dizer, não quis trocar ninguém. Mas tem opções no banco, com certeza vão entrar aí, não vão cair o ritmo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje, cinco da tarde, tem Supercopa ao vivo pela Rede Bandeirantes. Cruzeiro e Flamengo com Silvio Luiz, Rivelino, Oliveira Júnior e Otávio Muniz. Saca, Ilma. É, ia mudando, né? Oito anos muda, são duas gerações, quatro em quatro. Porque na Olimpíada, quem não sabe, né, Olinho, normalmente você forma uma equipe pra quatro anos, pra Olimpíada tal. Depois de troca técnico, alguma jogadora sai, outras chegam. Então, oito anos muda muito, né? Aquela coisa que eu peguei a velha geração e peguei a nova geração. Já era uma geração das novatas, né? Já eram as meninas mais novas, assim, enfim. A gente sacaneia que fala que você é fofão, é... Começaram novinhas, assim, foram matusas, foram levando todas as gerações. Falaram assim, as últimas gerações que elas jogavam, assim, o pessoal até falava assim, gente, cadê o pessoal que começou com a Fernanda, onde é que estão? Ih, já se aposentaram faz tempo. Exatamente. Curiosidades. Você, a Arlene, era líbero, lembra? Isso. A Arlene, pra quem não sabe, a Arlene era atacante de meio. A Arlene jogou de tudo. Jogou de meio, saída, ponta. Onde precisasse, você botava a Arlene, que a Arlene jogava, se virava. Vocês jogavam com a Bia, de oposta, que vinha arrebentando. Passe na mão. Milagros Cabral. Set point, República Dominicana. A Bia parece que se machucou na tentativa... de fazer o bloqueio. Vai deixando a quadra. Parece uma contusão séria. De uma titular absoluta dessa seleção, do Zé Roberto Guimarães. A alternativa dele seria a Paula. Raquel. Uma das duas opções. Entrou a Paula. No jogo anterior, contra a República Dominicana, a Cabral foi atacar uma bola. Pegou no dedinho dela. Gente, tem até essa cena pra mostrar. Que eu acho que a Fernanda achou que ela ia reclamar de alguma coisa. A Fernanda fez assim. Quando a Fernanda viu, a Fernanda botou a mão pra trás. Ela tava torto. Ela tava torto o dedo. Eu imagino que tenha vindo aqui pra trás. E assim, a Bia via tão bem na competição. E no ano também, sabe? E a gente ficou triste. Ela saiu com a mão no rosto. Falando, acabou, acabou. Não dá mais. Vocês tiveram que improvisar alguém no oposto. Porque... Putz, pra lembrar. Ela não... Você nem imagina quem jogou de oposto. Vendo! Para quem eram os jogadores que eu vou saber. A Paula jogou. Ela vinha a Paula, cara. E pra quem não conhece a Paula, a pior posição pra você botar a Paula é no oposto. Aí, nesse jogo... A Fernanda ficava empurrando ela com a... Ou ela com a Virna, ou ela com a Erika. Tipo assim, vai pra você pra lá. Vem você pra cá. Que aí colocava ela na ponta, na passagem. Aí ela ia e virava a bola. E é legal que ela era novinha. A Fernanda ficava, ó... Chega mais pra cá. Coloca mais pra lá. E a Fernanda é dando todas as instruções. A Virna leva vantagem na recepção. E ainda tira a Virna do ataque do fundo, né? Paula, ótima largada. Erro na cobertura de Cuba, porque a Paula... Porque, por mais que a equipe de Cuba fosse nova, a Fernanda já tinha uma larga experiência contra a Cuba. A Rui estava lá, porque era a liderança ali da equipe mais antiga, né? Tinha a Sanches, que era reserva. Aí ela entrava com aquela... A Sanches era que fazia cara feia. Vivia de cara amarrada assim. Era muito engraçado, gente. Porque quando a gente via a Sanches mais novo, eu falei... Essa mulher deve jogar muito. Ela era fechada. Ela era fechada, lembra? Ficava com o carão. Tinha a Zoila Barros, que era meio que atacava bem. Aniversários do seu grupo. Esse é o último jogo da segunda etapa pra seleção brasileira. Décimo sétimo ponto de Cuba. Pancada pelo meio. A Barros é a única jogadora que é utilizada ali. Quer dizer, a única não, mas... Olha ela aí no vídeo. E o jogo ficou assim... Foi legal, porque teve Virna. Do lado de lá teve Valesquinha. Que a Valesquinha, assim, brincou com a Fernanda, normal, né? Verdade. Nossa. Gente, explica essa mulher. Como é que ela conseguiu tocar tão rápido, Fernanda? Velocidade perna de braço, né? Incrível. A Fernanda, às vezes, mudava o negócio no ar. O passe tava passando. A Fernanda ia lá. Trocava o chute. E ela ia junto com a Fernanda. Falava, gente, não é possível. Acho que ela leu o braço. O braço faz assim. E eu acho que ela acompanha. E apesar de ser baixa, que a Valesquinha é baixa, assim, pros padrões internacionais, um e oitenta, ela ficava sempre entre as melhores no bloqueio. A Cuba faz, amortece o ataque brasileiro no bloqueio, né? E contra-ataca. Ataca novamente, mas com muita velocidade. Mais uma pancada. A Arlene erra a recepção. Bola de cheque. Bem, Valesquinha! Valesquinha não é uma jogadora muito alta, né? Pra ser jogadora de meio, mas ela tem, na minha opinião, um dos melhores posicionamentos de bloqueio. Ela ficava sempre entre as melhores atacantes. Saltava muito. Saltava muito, né? Era difícil você ver ela. E era difícil não virar uma bola. Se ela marcasse com a Fernanda, eu vou nessa, pode colocar. E não adianta botar bloqueio. Porque ela dava um jeito. E ela escreveu pra mim ontem, né? Que eu te mandei. Ela falou assim, ai, saudade de atacar com o olho fechado, sem saber, ter certeza de que a bola ia estar lá. Que era muito bom. É verdade, era muito bom. Foi o melhor jogo da Virna. Nessa Copa do Mundo, ela virou quase tudo, né? Bola de segurança na ponta. Ortiz bloqueada. Ortiz chegou o duplo. Arlene defende. Vamos caprichar. Vem, Virna. Virna, o ponto é do Brasil. É match point de novo. E vocês abriram dois a zero, assim. Então, você brincou e as levantadoras lá ficavam se revezando. Na mesa, que a mesa foi atacante, foi levantadora. Todas elas atacavam, né? Mas a mesa e a costa ficavam... A mesa era mais magrinha, mais baixinha, assim, né? Sacava... Ela sacava a viagem. Forte. Sacava a viagem. Aí tinha a Munhoz, que ele tinha uns cabelinhos enroladinhos. Não sei, não lembro. Não lembra da Munhoz. A Santos, que chegou a jogar com o Cuba e depois saiu. E a que jogou aqui no Brasil, a Ramírez. A Ramírez tava começando. Nossa, a Ramírez é bocuda, né? É, chegava na rede, gritava. Gente, ela brigou na Copa do Mundo. Com a equipe dela, ela e a Caldeirão saíram no tapa. É? Saíram no tapa mesmo. Gente, Caldeirão. Lembro disso. Novinha ela entrando, assim, pra compor o bloqueio. Gente, mas já era alta. Mas ainda não era titular. Porque ela foi titular no ano seguinte, né? Contra vocês. Aí vocês abriram 2x0, né? E todo mundo falando, ah, esse jogo vai ser fácil. Não sei o que. A Dulce narrando, né? A Dulce falando, ah, o Brasil vai levar fácil. Olha como a Fernanda tá brincando de jogar e tal. Não sei o que. Aí, de repente, no terceiro set, que é o que a galera ama. Tava tudo encaminhado pra fechar. Acho que tava 23x20, mais ou menos. A Ruiz não tava jogando tão bem. Botaram uma bola lá pra Ortiz. A Ortiz tava virando tudo na ponta. E a Ortiz é baixa, né? Mas salta uma enormidade. Aí, de repente, botaram uma bola. Foi lá e gritou. A Barros gritou. Aí começou, né? Começou a dar o grito. Elas crescem. Elas se animam. Não sei que que animação é essa. E a Dulce até fala assim, mas por que não joga assim o tempo todo? Aí o Luiz Carlos tava narrando. Ele falou assim, que bom que não joga assim o tempo todo, né? Aí ficou aquela coisa. Troca um ponto pra lá, um ponto pra cá. Bota pra Erika. Volta. Bota pra Virna. Volta. Gente, eu sei que nessa brincadeira, 39x37. Erika, viagem balanceada. 36x36. Chegou o bloqueio brasileiro. Fernanda. Vamos caprichar, Fernanda. Vem Virna! É match point. Pra Ortiz. Defende o Brasil. A bola não volta, não volta. O torcedor tá gritando assim, é porque o jogo está sensacional. Sete points, Cuba. Fernanda Venturini. Paula pelo meio, atrás da linha dos três, pegou na Virna. Cuba vence o sete por 39x37. Precisou de quase 40 pontos pra vencer a estabilidade e a regularidade da equipe brasileira. Eu lembro que foi um sete histórico. Assim, não acaba, não acabava, sabe? A pessoa falou assim, gente, não vai acabar, porque antigamente era 15, aí passou pra 25, não acabava, não acabava, não acabava. Por fim, Cuba ganhou, assim, no último. 3x2. Não, Cuba ganhou o jogo, aquele sete. Aí foi pro outro, aí o jogo ficou amarrado, bola lá, bola cá. E aí você bloqueou. Foi até o primeiro ponto de bloqueio, você bloqueia Ruiz, assim, no simples, no coisa. A pessoa falou, gente, primeiro ponto de bloqueio. Falei assim, tá ótimo, tem que bloquear a jogadora, tem que bloquear. E a gente via aquela geração, que já era a outra, né? Elas eram boas, mas a gente via que elas tinham, assim, como a outra, algumas irregularidades, mas elas nem sempre conseguiam restabelecer a confiança de voltar e conseguir ganhar o jogo, né? Elas eram um pouco diferentes. Acho que quem tinha curtido esse sabor era a Ruiz, a Sanchez, que era banco, mas de qualquer forma estava ali com elas. O técnico era o Caldeirão ainda, ele ainda era vivo, tinha ele e o Antônio Perdomo. E aí tinha essa mescla. Aí eu lembro que vocês... E as inversões, né? As inversões eram a Fofão com a Raquel. E a Novinha também. Raquel Novinha entrava muito bem, reclamava quando pedia pra trocar, tipo assim, trocava, ela entrava na inversão, queria ficar. Aí no quarto set ela entra e fica, porque a Paula, com o tempo, não conseguiu se adaptar pra ficar na saída, né? E entrou super bem. Lembro da equipe, nas horas do aperto, o assinante vai perceber que ele é quem fala, na hora do tempo, né? 20x20, momento de definição no primeiro set, erro cubano, bola colada na rede, Valeusca, Valeusca. Vinha, Parko, Vina, Vina buscou. Raquel! É uma bola muito complicada pra quem acabou de sair do banco. Agora sim, o Brasil recuperando a cobertura. No final, quando vocês ganham, o pessoal fica em dúvida da premiação, né? No final do jogo tem uma bola que... Eu não sei se é a Arlene que passa, eu acho que é a Arlene ou a Erika. Quando ela passa, que ela vira, a Barro já vem gritando pra dar o cheque, né? Aí a Valesquinha vira no ar, assim, naquele tempo que ela tinha embloqueia. Aí a Valesquinha só olha pra cara dela e fala assim, né? Aí ela fica muito chateada. Aí dá um prêmio pra ela, a Valesquinha ganha o prêmio. Um ursinho, ursinho não, é como se fosse um damagoche que eles têm rosa, né? É, eles davam sempre. Cara, é muito legal aquilo, e o prêmio de melhor jogadora. A Fernanda tem até um prêmio, que é o de 2003, que é esse pequenininho. E foi isso, gente, assim, é um jogo que a galera adora. O que que fica mais de Cuba? Eu acho que é a força física, né, Fê? Nós clenavam ao extremo, você vê... Depois de anos a gente foi ver como é que eram os vídeos, né? Aqueles agachamentos livres, assim, né? Tá todo mundo com os joelhos estourados, assim. Mas porque elas também tinham dom, né? São bons corredores, né? Os cubanos são atléticos. Você não vê eles tem... Xavier Souto Maior, que é aquele cara do salto em distância, que o cara era um fenômeno. O atletismo deles era... Mas é porque eles treinam ao extremo, né? Eles eram assim, trenavam, trenavam, trenavam. Mas você vê a diferença. Acabou aquela geração das famosas, do Cuba não foi mais nada, né? É, porque eu acho também que depois que tiveram a oportunidade de alguns jogadores saírem para jogar, por mais que alguns fugiram, outros foram porque tinham contratos e tudo, e quando eles vislumbraram, eu acho que a possibilidade de mudar os rumos da trajetória da sua vida, jogando vôlei, eu acho que dá um sabor de especial. Foi igual o Tandes falou, que quando ele ganhou o ouro em 92, o... A Espanha entrou no quarto dele, bateu e falou assim, Giovanni, posso mirar a sua medalha? Ele... Pode. Eles brigavam e eram amigos, mas ele falou que quando ele pegou a medalha, que ele olhou e ele fez carinho na medalha, que passou uma coisa na cabeça do Tandes, que ele falou assim, cara, eu sou muito sortudo. O cara é um dos melhores do mundo, é chamado para jogar na Itália sempre, não pode jogar, não pode fazer. É louco isso. É uma medalha que ele merece ter e ele não tem, então fica essa coisa, né? Pô, eu tenho que ter muita gratidão por eu ter ganho. Uma outra curiosidade desse jogo, o Brasil competiu seis vezes contra a Cuba em Copas do Mundo, nunca tinha ganho, foi a primeira vez que o Brasil ganhou de Cuba, você estava até na primeira vitória de Cuba na Copa do Mundo, todas disputadas no Japão, a única que o Brasil ganhou, que não foi no Japão, foi em Montevideo, em 1973, se não me engano, ou em 1953. Galera, então é isso aí, foram várias curiosidades, os vídeos vão estar disponíveis para a gente poder mostrar como foi tudo isso, e continuem mandando perguntas, sigam o canal, deixem o seu like e digam sobre o que vocês querem assistir no próximo programa. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!